Se você está procurando por informações, notícias, tutoriais, enfim, conteúdos úteis para Xbox, existe um canal feito pra você, e é o canal Só Xbox. Mano, corre lá, se inscreve agora, eu recomendo, o link está na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E galera, esse vídeo aqui é pra ajudar você, né, que está afim de comprar jogos de Xbox One, Xbox 360, ou até mesmo de Playstation 3 e Playstation 4, mais barato, e muitas vezes não sabe onde encontrar, né, jogos em promoção, jogos a um preço acessível, tá? Por que que eu estou fazendo esse vídeo tão óbvio? Muitas coisas que eu vou dizer aqui são coisas óbvias pra quem já conhece bem a plataforma Xbox, né, pra quem conhece bem a plataforma Playstation, a coisa mais óbvia do mundo é fazer as coisas que eu vou fazer aqui. Porém, pra quem é novato, né, pra quem está chegando agora nas plataformas, é algo que realmente fica difícil, a pessoa não sabe, não tem conhecimento. E por que que eu estou fazendo esse vídeo? Rapidamente, deixa eu explicar pra vocês, ó. Eu fiz um vídeo aqui sobre o Xbox 360, se vale a pena comprar um console desses em pleno 2020. Galera, eu fiquei surpreso com o número de pessoas que tiveram dúvidas a respeito do Xbox 360, né? A gente imagina que todo mundo tenha um, não, galera, tem muita gente que ainda está no Playstation 2 e deu aí 28 mil visualizações esse vídeo, caras. Eu não esperava tanto, sinceramente, eu achava que ia chegar aí no máximo 1.500 visualizações, eu ia ficar super feliz, mas chegou às 28 mil. Então, eu vi que tem muita gente com dúvida a respeito de jogos, teve muita gente perguntando nesse vídeo se deveria desbloquear o seu Xbox 360 porque não acha jogos baratos. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pra explicar pra você aí, que está chegando agora na plataforma Xbox ou até mesmo no Playstation, como encontrar jogos baratos, tá? Bom, vamos lá, galera. Pra começar, existem no Xbox e no Playstation duas coisas interessantes, que é a Playstation Plus e a Xbox Live Gold. Elas são duas assinaturas, né? Uma assinatura pra Playstation, uma pra Xbox. A assinatura do lado do Xbox te dá quatro jogos todo mês. Todo mês, se você assinar a Xbox Live Gold aí pelo período de um ano, por cerca aí de R$150, você vai ganhar quatro jogos de graça. Então, já é um custo e benefício bacana pra você. Se você estiver no Xbox One, vale mais a pena ainda, porque tem um Xbox Game Pass que fornece pra você mais de 240 jogos a um preço bem pequeno aí de R$39 mensais. Mas se você estiver aí no Xbox One, aliás, no Xbox 360, você vai poder simplesmente ganhar quatro jogos grátis. Porém, galera, os dois jogos do Xbox One, eles não são seus, tá? Eles só são seus enquanto você for assinante. Acabou a assinatura, o jogo para de funcionar. Renovou a assinatura, ele volta a funcionar, beleza? Já no Xbox 360, se você for Live Gold, você vai ganhar esses dois jogos, esses jogos vão ser seus. Aliás, mas eu só tenho o Xbox One. E se eu resgatar os dois do Xbox 360 no Xbox One, eles vão ser meus também, definitivamente? Sim, os jogos do Xbox 360, mesmo se você resgatá-los no Xbox One, são seus permanentemente, tá? Você não tendo assinatura Live Gold, você continua podendo usar o jogo, beleza? Essa é a primeira dica. Do lado do PlayStation, galera, pra quem tem PlayStation 3, a PS Plus não vale a pena assinar, porque não vai te dar jogos de graça mais, tá? O serviço no PlayStation 3 a Sony tirou, tá? Então não tá mais dando jogo pra PlayStation 3. Em contrapartida, pra PlayStation 4 você ganha dois jogos e são sempre dois jogos excelentes. Só que, igual no Xbox One, lá você só pode usar os jogos no período que for assinante, né? Acabou a assinatura, você para de usar o jogo e só volta a usar o jogo novamente se assinar, se renovar de novo, tá bom? Essa é a primeira dica do vídeo. Segunda dica do vídeo pra você que tem Xbox One e Xbox 360 e é assinante PlayStation... Aliás, Xbox Live Gold, né? Se você é assinante Live Gold, basta vir aqui no site Promoção Games, que eu já uso há muitos anos, é assim que eu compro alguns jogos, tá? Eu venho aqui no Promoção Games e, caras, esse site aqui pra jogo de videogame, pra você achar jogo barato, sempre tem novidade, manos. Pra quem é assinante Live Gold ou não, esse site é importante. Porém, eles trazem aqui toda semana, toda terça-feira, as promoções semanais que tem pra quem é assinante Gold, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem aí a promoção da Xbox Live Gold do dia 14 ao dia 20 de janeiro, por exemplo, e aí nós temos aqui, ó, no Xbox 360 jogos a R$2,50, cara. Então, você pode economizar uma grana o dia que tiver aquele jogo aqui em promoção que você quer e o site vai mostrar pra você. Aliados, mas eu não podia ver isso direto lá no 360? Infelizmente, não. Não sei porquê, mas a Xbox 360 não tá colocando mais as promoções lá em evidência pra gente achar fácil, tá? Você tem que vir aqui no site, pesquisar o jogo aqui, ó. Por exemplo, tá o Worms em promoção. Particularmente, o Worms é zoado, tá, gente? Eu não gosto desse jogo. Mas digamos que eu gostasse. Tá aqui o Worms em promoção. Eu posso clicar aqui e comprar pelo site, né? Eu teria que ter cartão de crédito, gift card, eu não sei se dá pra resgatar jogos pelo site. Mas no Xbox 360, se eu digitar lá o Worms, eu vou achar o jogo, ele vai estar R$2,50. Basta eu comprar lá pelo próprio Xbox 360, seguindo a dica aqui do site. Tem um detalhe, galera. Toda terça-feira entra as promoções. Porém, os jogos de 360, eles demoram um pouquinho mais pra ser atualizado aqui no site, porque eles demoram um pouquinho mais pra entrar nas promoções. Então, vocês aguardem entrar aqui, né? Ao longo da semana, vê o que tem de promoção. Vai lá no Xbox 360, digita o nome do jogo que você se interessou e compra pelo preço que tá anunciado aqui no site. Muito bacana isso. E se você tem Xbox One, é a mesma coisa, tá? Existem promoções que são exclusivas pra quem é gold, que é os Deals with Gold, tá? Promoção da semana. Mas às vezes, durante a semana, eles também colocam promoções que são pra todo mundo. Então, vale a pena você dar uma olhada, citar o preço do site lá, mesmo pra você que não é gold, beleza? Essa é a dica pra quem tem Xbox 360 e Xbox One também. Olha quanto jogo, mano, nós temos aqui em promoção. Vários e vários e vários jogos em promoção. Esse mês teve bastante DLC também, Season Pass e tudo mais pra quem quer comprar. Além disso, o site Promoção Games traz também jogos em mídia física pra você comprar em lojas digitais, né? Lojas online, né? E aqui nós temos, por exemplo, Submarino com uma promoção, que é o Mortal Kombat, aí por R$69, né? Nós temos aqui promoções, ó, do Submarino e outras lojas. Não só Submarino, ele traz também outras promoções. Basta estar em promoção. Semana passada nós tínhamos os jogos Crysis em promoção, ó, o Crysis 1, 2 e 3 aí, o Mirror's Age por menos de R$20, tá vendo? Você pode economizar em mídia digital ou em mídia física, se você pesquisar bastante aqui no site do Promoção Games do meu amigo Mauro, aí um abraço pro Mauro. Eu não o conheço, mas acompanho o blog dele há muitos anos, mano. O cara tá sempre aí trazendo pra gente essas informações, esses conteúdos. A segunda opção serve pra você que tem Playstation e Xbox, tá? Basta pesquisar no Google, ferramenta mais básica do universo, mas muita gente às vezes esquece. Basta pesquisar no Google, jogo do Xbox 360 barato original ou coloca aí jogos, coloca o nome do jogo. Ah, eu quero Batman, né? Coloca aqui Batman, Xbox 360 original, barato e tal. E aí vai aparecer os principais sites que estão vendendo o jogo. Por exemplo, o Batman aqui que nós citamos, ó. O Arkham Asylum e o Arkham City são dois jogos em um, tá? São dois jogos em um único bundle, né? São dois CDs com cada um contendo um jogo dentro de uma capinha, dentro de uma caixinha original, tá? E com garantia, que é da Americanas.com. Um dos sites mais confiáveis de comprar. Já comprei muito pela Americanas. Se você quiser pesquisar direto lá na Americanas, inclusive, você vai encontrar jogos muito baratos, tanto de Xbox 360 quanto de Xbox One. Mas olha que legal, galera. Dois Batmans por R$49,99. Ou seja, dois Batmans por apenas R$25,00 cada um. Muito bom. Nós temos aqui o The Darkness por uma outra loja que eu não conheço, que está custando R$18,99. Então você pode pagar barato sem recorrer à pirataria, sim. E se você for Xbox One, compensa ainda mais, beleza? Bom, tem o Mercado Livre, que é uma opção, mas cuidado com o Mercado Livre, que tem muita gente que apronta lá, tá? Que pega a conta lá com cartão clonado e tudo mais. Isso vai te dar problema no futuro, tá? Tomem bastante cuidado com o Mercado Livre. Comprem, mas só de vendedores confiáveis. Existem sites como o CDKey, que vende jogos em mídia digital também. Você pode comprar o código de 25 dígitos. Lá é seguro, é confiável. Você resgata aí no seu videogame e pode jogar de boa, beleza? Qualquer informação, galera, deixa aí na medida que eu souber ou que eu puder ajudar, eu vou ajudá-los. Deixe nos comentários aí. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo. Eu sei que muita coisa que eu disse aqui é bastante óbvia, mas visa ajudar as pessoas que estão chegando agora para a plataforma. Essa é a proposta desse vídeo. Se você já sabia de tudo isso, caras, ainda assim compartilhe para que as pessoas saibam disso tudo que eu falei nesse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Tchau! Tchau!